Lênin não foi sempre o perigoso Lênin, e mesmo enquanto perigoso ele tinha momentos de recaída num senso de proporções. Maltzé Dumme também, e todavia tem uns giros problemáticos, então não pode ser mera psicologia. Tem momentos em que ele e Trotsky ordenam, Lênin e Trotsky ordenam um ataque total a operários, um ataque, mate, de uma região. Esses operários queriam entregar a fábrica de transformação de peixe para o antigo proprietário, porque eles falaram, não quero mais isso, não queremos organizar essa merda. O antigo proprietário era ótimo, pensou, deixa ele organizar, a gente continuou trabalhando aqui, pô. Mate. O Exército Vermelho entrou e matou. Uma cidadezinha. E matou os comunistas locais que estavam de acordo com os operários que não devolveram a fábrica. Por quê? Era o germe, o retorno do capitalismo. Ora, pô, uma fabriqueta que tem um dono, um capitalista, digamos, é ameaça ao retorno do capitalismo em grande escala naquela União Soviética, pô. Tem sentido isso? Então o que é esse troço que brota na cabeça do organizador? É um troço que pode brotar em cada um de nós. É um micro-fascista que cresce se você não dosar. Dove. Para um pouco. Suspenda o seu ímpeto organizatório ou de luta mesmo. O retorno está demorando para resolver o problema. Vamos lá, vamos matar. Mas assim não precisa. Porque aí depõe contra o movimento. Não é bem humanista o problema. O problema é de eficácia. A maioria do mundo é de eficácia. É que você queira bem humanista. É isso aí.